Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, estamos na quinta semana do Tempo Comum. E a palavra que iremos meditar neste momento está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem se sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe. E ainda Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e a sua mãe. O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitísse. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da Salvação Nós acabamos de escutar no Evangelho de hoje Um evento, um momento que se repetiu muitas vezes No ministério de Jesus. Muitas vezes, Jesus viveu esse momento de discussão. Podemos dizer também de embate. Que ele era interpelado E muitas das vezes, como nós ouvimos no Evangelho Essa estrutura interpelado, perguntado Por um grupo que tinha um ofício Que estava profundamente determinado Pela transmissão da lei Pelo anúncio da aliança Que eram os mestres da lei Como nós escutamos no Evangelho de hoje E muitas das vezes Essa realidade, ela se repetiu Marcos, nesse Evangelho, ele é muito cuidadoso Porque o Evangelho de Marcos Ele é escrito para os pagãos E muitos daqueles que eram os destinatários de Marcos Eles talvez não fossem ambientados Não tinham conhecimento Das prescrições, das normas judaicas Por isso que, se você percebe Logo no início desse Evangelho Marcos é como que informa O porquê que aqueles homens se incomodavam Com as posturas Que talvez não eram tão ortodoxas Pelo menos na visão Dos mestres da lei De não lavar as mãos Os objetos Os utensílios domésticos Porque isso era uma prescrição judaica E é muito interessante Que Marcos, ele Introduz essas informações Para quase informar Aquele que é o destinatário Ao leitor Do que se tratava E aqui Jesus Ele, na verdade, denuncia E com essas palavras Ele utiliza É esse termo Que está No Evangelho De hoje A hipocrisia E ao mesmo tempo A deturpação Para benefício próprio Da palavra de Deus E aqui, queridos irmãos Amadas irmãs Talvez esse é o grande conteúdo Que a palavra de Deus Também quer falar Ao meu e ao teu coração Nesse dia de hoje De que Muitas das vezes Também Nós podemos Nos deixar Contaminar Com Essa Doença espiritual Que é a hipocrisia Que é muitas das vezes Exigir Dos que estão de fora De cobrar Realidades E ao mesmo tempo Nós não sermos Tão Exigentes Conosco mesmo De outro modo Também Aqui A palavra de Deus Ela quer nos orientar A não esvaziarmos Não Relativizarmos O conteúdo Da palavra de Deus Para benefício próprio E de fato Queridos irmãos Amadas irmãs Hoje Nós escutamos Muitas das vezes Isso Principalmente Quando Estamos diante Talvez De uma discussão Que tem a ver Com a moralidade Por exemplo Com o bem viver Com o discernimento Correto E O tempo de hoje Muitas das vezes Nós vivemos Um declínio De limites De ordem Por exemplo Uma temática Que é muito popular No tempo de hoje É a realidade Do amar Então Se há amor Tudo pode Mas quando nós Escutamos Principalmente Iluminados Pela palavra de Deus O amor Ele deve Principalmente Se manifestar Com o irmão Como diz São João Quem Não ama O irmão que vê Não poderá amar A Deus que não vê Contudo Essas duas realidades Elas caminham São juntas E Para eu amar O meu irmão De verdade Eu não posso Desprezar A primazia De Deus E para eu Amar a Deus Em primazia Eu não posso Desprezar o irmão Essas realidades São complementares Se em nome De um amor Eu desprezo A Deus E só fico No meu irmão É tão errado Como eu dizer Que amo a Deus E desprezar o irmão Por isso Que o Senhor Nos dê essa graça Nesse dia de hoje De vivermos A integridade Da fé E acima de tudo Com a graça De Deus Buscar a coerência De coração Que Deus nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém